Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e esse é o segundo vídeo de The Sims Freeplay. A gente não vem aqui faz um tempo já, então graças a Deus que eu entrei aqui e eles estão tudo sujo. Não, ela tá tudo 100% aqui, sabe? Eu gosto muito quando isso acontece, porque daí eu não preciso ficar fazendo, ai, vai comer, vai tomar banho. É muito chato fazer isso, eu não gosto disso nesse daqui, porque se eu quero jogar um jogo assim, eu vou jogar o The Sims no computador. E o The Sims no computador vai mais rápido do que aqui, então, né? E daí, eu não sei o que a gente tem que fazer aqui, só sei que eu acho que eu tô com bastante dinheiro até. Eu queria ver pra comprar uma casa nova e eu sei que isso é o que as pessoas adoram nesse jogo, é fazer casas e casas novas e, gente, o que é isso? 55 mil um globo de neve? Acho que eu não tô rica, não. Eu não tenho nem dinheiro pra comprar um globo de neve. Eu fiz o que vocês falaram, eu entrei em um grupo do The Sims Free Play Brasil e eu vi que as pessoas fazem bastante hack mesmo. Eu não fui atrás de como fazer, porque nesse canal não vai ter hack. Porque eu faço jogos digitais e vai que alguém faz isso no meu jogo daqui a um tempo. Eu vou me sentir, assim, lisonjeada, né? Que a pessoa hackeou o meu jogo. Ela se importa o suficiente pra hackear o meu jogo, mas eu não vou passar isso pra frente de eu hackear. Então, não vai ter hack, eu sei que vocês querem. Deve ser bem mais fácil mesmo jogar, eu concordo com vocês. Eu jogo The Sims no computador, gente, eu sei como é, mas não vai ter. Então, assim, eu vi que as pessoas adoram construir casas e fazer essas coisas e é super legal. E eu não sei construir casas, então a gente vai procurar comprar uma casa, ver quanto que custa. Se não der, a gente vai ter que trabalhar pra isso. Ó, tem um monte de casa nova aqui, tem uns lugares diferentes. Eu quero, realmente, o que é isso? Eu nem pedi prêmio, tá? Não pedi. Me dá anúncio quando eu pedir anúncio, por favor. Vamos colocar mais uma casa aqui, aqui na frente dos dois. E vamos ver, vamos ver. Casa imobiliada. Olha, não é caro. Casa de um dormitório, recanto japonês. Neo, Tóquio. Olha, eu quase tenho dinheiro pra comprar uma mansão. Tem como ver? Vamos ver. Nossa, um pouco feio, né? Mas isso aqui é uma mansão? Tá bom, então, né? Não sou eu que faço as regras do jogo. Que isso? Gente, eu joguei esse jogo. Ele não é assim. Não tem esse ovo. Não tem essa pessoa. Tá tudo errado. Eu não tô aguentando mais essa propaganda enganosa. Isso é mentira. Isso é mentira. Sério? Não é contra a lei isso? Vamos ver uma casa pra gente comprar. Porque eu não gosto de imobiliar, gente. Pra mim, a casa tem que ser bonita do jeito que ela nasceu. Porque eu realmente não gosto de construir. Eu gosto de fazer isso no computador, que é bem maior, né? Não tem erro. Tipo, você não vai ficar voando com o mouse, assim. Aqui você fica voando com o seu dedo. Então é muito complicado. Eu quero colocar uma casinha aqui na frente dos dois. O que é isso? Casas de arquiteto. Ah! Essas são as casas que as pessoas fazem? Eu sei que essas são bem mais bonitas e bem mais caras. Infelizmente, não vou colocar essas ainda. Eu gostei desse recanto japonês. Eu nem vi ele direito, mas eu vou construir ele aqui. Porque eu quero, sabe? Eu quero construir ele aqui. Ele vai ficar construindo por 30 minutos. Tudo bem. No próximo vídeo a gente vê como é que ficou. Que não era esse o foco do vídeo. O foco do vídeo hoje é a gente entender mais como que funciona o The Sims Free Play. Se você já entende, você deve estar assim, tipo... Faz rec pra mim. Mas eu não entendo. Então a gente vai ver o que a gente tem pra fazer nesse jogo. Eu quero saber como que eu consigo colocar mais lotes diferentes, assim. Eu tenho que desbloquear eles. Ah, não. Eu tenho que construir. Olha só. Realmente, você vai escolhendo os lugares e você vai construindo os lotes comerciais, né? Vamos ver o que a gente tem de legal aqui. Pet Shop. Pet Shop fará com que você compre bichos para todos os seus Sims. Obviamente que a gente vai construir o Pet Shop. Que? Eu preciso de mais Sims pra dar essa construção. Mas quais são os requisitos? 4 ore. Ai, 4 Sims. Como que eu faço mais? Pra fazer mais, tem que fazer mais casa, né? Imagino que seja isso. Mas e se eu casar? Ai, gente. Não tô entendendo, não. Tá, tudo bem. Então a gente tem que ficar fazendo sim pra poder desbloquear as coisas. Ok. Entendi. E esse negócio que já fez a Nato não entendo direito também. Tem uma tarefa aqui que eu não consigo resolver ela de jeito algum. Que é colete tesouros com o cão de um vizinho. Eu não entendo isso, cara. Eu não consigo fazer isso aqui funcionar. Ó, eu vou ir num vizinho. Vou levar a Harriet. Vou pegar o cachorro e vou coletar tesouro. E não vai funcionar. Eu não sei o que acontece. Eu tentei já e não consigo fazer funcionar. Onde que eu sei que tem cachorro, né? Ele não sinaliza quando tem cachorro? Não tem nada aqui. Tem um estádio. Legal. Ele não sinaliza quando tem pet na casa? Como que põe dois Sims na mesma casa? Tem que casar, imagino. Casar. Casa. Nossa, é a mesma palavra, né? Tá, não tem nenhum cachorro aqui. Cadê meus outros vizinhos, gente? Eu tinha tanto vizinho legal. Olha, eu tô aqui. Gente, eu tenho muito amigo do Facebook. Isso tá errado. É, de fato, eu tenho um vizinho. Não sei onde é que foram parar os meus vizinhos do Facebook. E eu não tenho um vizinho com o cachorro. Então a gente vai ter que cancelar. Se alguém quer ser meu vizinho, que eu não tenho nada no caso, pode ser meu vizinho. Não tem problema algum. Você precisa me adicionar aonde? Tem que adicionar na vida real, né? No meu Facebook ou na minha conta do Google Play. Que é essa aí que tá aí. Então vocês podem me adicionar. Eu vou aceitar vocês, se eu souber aonde aceitar. O que mais a gente tem pra fazer aqui? Cultivar alguns pimentões. Pimentões. Beleza, concluí a tarefa aqui do pimentão. Deu. A tarefa do pimentão durava 30 segundos. Apareceu um anúncio. Eu pensei, vou assistir, né? Daí vai pular a tarefa. O anúncio tinha 30 segundos. Eu vi uma pessoa falando assim. Ah, vocês querem muito The Sims Online. O que eu penso de The Sims Online? Daí tipo, um monte de propaganda. É verdade, né? Pior que... Ó, o que eu penso de The Sims Online? Pior que é verdade mesmo. Se The Sims for online, vai ter muita coisa. Já é mó cara pra você comprar. O jogo... Nossa, minha mão tá muito seca. Só um minuto de intervenção, porque minha mão tá muito seca. Ler um grande livro das coisas em uma estante. Ah, só leva tipo 21 horas. Mas tranquilo, vamos ler o grande livro que leva 21 horas, né? Ah, é verdade. Eu preciso se tornar parceiro. E o cara foi ler o grande livro das coisas. Cancela. Ai, dá pra cancelar, dá pra cancelar. Tranquilo. Vamos tornar eles parceiros. Faça dois sinceles românticos em um conto até se tornarem parceiros. Tá. Beijar a bochecha que leva dois segundos. Tá, a gente vai ser romântico aqui. Vamos ficar beijando a bochecha pra sempre. Ai, eu esqueci que o nome deles é bem engraçado, sabe? Homem sortilheiro. Muito bom. Não, tá ligado que ser romântico é tipo dar uns beijos, tá ligado? Não é nem, ai, você é o amor da minha vida. Não. É tipo, vamos se beijar. Não deveria ser ser romântico. Deveria ser se pegar. Aê, galera. São parceiros. Concluí essa tarefa. As coisas ficaram sérias. Finalmente chegou a hora. Que isso, gente? O que foi isso que aconteceu agora? Eu sou empaquetada. Acabou o vídeo. YouTube não me desmonetiza, por favor. Gente, não esquece de se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo. Não compartilha esse vídeo. Só se inscreve. Deixa seu like. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 marketim permissão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho